Fala pessoal, beleza? Tudo já mostra isso aqui Pessoal, nesse vídeo de hoje Eu vou trazer um vídeo aqui, tipo, anunciando pra vocês Vai ter um evento De jiu-jitsu, tipo um reality show Tipo um Big Brother Brasil mesmo, BBB do jiu-jitsu The New Stars Evento feito pelo FIPA, né? É um evento de lutas casadas Faz GP, bastante conhecido Aqui no Brasil Pessoal, o que eu acho desse evento? Pô, muito legal Porque vai valorizar muito o jiu-jitsu Certo? Vai mostrar novos atletas pro jiu-jitsu Vai gerar muita oportunidade pra o pessoal Que vai ser treinado, né? Porque vai ser dois times Vai ter alguns treinadores Os treinadores são esses aí que eu tô botando Certo? Vai ter duas equipes E tem muito cara boa de treinador Vai ter Preguiça, Felipe Preguiça Mahamediali, João Gabriel E várias outras férias, eu tô botando a foto aí, vocês vão ver Certo? O que eu acho? Pô, um evento muito top Muito legal mesmo, vai dar um Apesar desse momento De pandemia, tudo meio Complicado, não tá tendo muito evento de jiu-jitsu Então é uma coisa tipo No fim do túnel Uma esperança pra voltar A ter os eventos normais Uma coisa pra interagir também Com a galera que realmente gosta do jiu-jitsu Na sequência, eu vou botar um vídeo aí do FIPA Explicando como vai ser realmente Todo o evento O evento, pessoal, é gratuito Gratuito Uma coisa bastante legal que eu achei Vai ser gratuito Transmitido pelo canal Vê dia a história Então vou deixar na descrição aqui o link Pra você se inscrever no canal deles Pra acompanhar tudo e também se inscrever no Instagram Beleza? Também vou deixar o Instagram aqui na descrição No BGStars Aí você fica lá Por dentro de tudo O primeiro episódio Vai sair hoje Agora eu tô gravando esse vídeo À tarde Na quinta-feira Vai sair de 8 horas O primeiro episódio Lá no canal do BGStars E igual eu falei, pessoal É uma coisa bastante legal Porque vai valorizar Tá valorizando os atletas Porque, pessoal Quem realmente do jiu-jitsu Acompanha o jiu-jitsu Tudo Sabe que, pô, o jiu-jitsu É carente de muita coisa Lógico, tem muitas competições grandes Mas ele ainda tá Não tá tendo aquela valorização Tipo futebol Outras coisas, entendeu? Uma valorização grande E o FEPA Lopes Que é o organizador, né? Do BGStars Ele tá trazendo isso, pô, tá? Investindo pesado Então, cabe a nós Ajudar ele também Ir lá no canal se inscrevendo Siga nele no Instagram Compartilhando com seus amigos Que também gostam do jiu-jitsu Que gostam de assistir Ultra de jiu-jitsu Que, enfim, treinem, né? Que é uma coisa bastante legal Valorizar o esporte É uma coisa do Pay Per View Eu acho justo Muitas pessoas cobrarem Pay Per View Porque é um investimento E às vezes, pô, 50 reais Precisa assistir um evento de jiu-jitsu É barato 50 reais você dá numa pizza Então Cada gente dá essa força Lembrando Não é o caso desse evento Esse evento de jiu-jitsu Esse reality show, né? Melhor dizendo, de jiu-jitsu Vai ser gratuito Os episódios vão sair lá no canal Do BGStars Aqui no YouTube Então é só acessar Que toda terça e quinta De oito horas Tá saindo episódio novo E uma coisa bastante legal Tipo, desse evento É que, tipo, você Vai poder voltar O Febo No vídeo que eu vou botar Na sequência O Febo vai explicar melhor Mas você vai poder voltar Tipo Em lutas que você Quer que aconteça E os treinadores vão estar lá Só pra, tipo, orientar Ajudar nos treinos também Os participantes que estão Vai ter, tipo, um Big Brother Um BBB De luta Entendeu? Que vai ter o paredão Só que vai ter o paredão E quem luta Eles vão lutar E quem vencer Vai passar de fase E uma coisa legal Tipo, no final A maioria dos treinadores Vão se enfrentar Em algumas lutas Se eu não me engano Só duas lutas Que parece que vai ser casada De duas meninas Se eu não me engano Da Bia Vazil E da Bia Mesquita Vão lutar contra Um adversário diferente Mas na maioria dos casos Os lutadores Os treinadores Vão se enfrentar No final do evento Acho que é lá em junho Se eu não me engano O Fepa vai falar aí no vídeo Que eu vou botar na sequência Olá galera Aqui é o Fepa do BJJ Stars Eu estou aqui para falar um pouco Do nosso reality show The New Star O programa vai começar Agora na quinta-feira Dia 8 de abril E termina dia 6 de maio No nosso canal do Youtube BJJ Stars Oficial Gratuito É só você se inscrever lá E toca o sininho Porque sempre que tiver Uma entrega de conteúdo Você vai ser notificado A dinâmica do programa Vai ser o seguinte Vão ser 16 atletas 8 homens e 8 mulheres Eles vão ser divididos Em dois times Time vermelho Time Keiko 4 homens e 4 mulheres Time cinza Time Venom 4 homens e 4 mulheres Os times serão capitaneados Por 4 grandes ídolos Do Jiu Jitsu Mundial Cada time Então na primeira semana Nós já conhecemos aí Esses coaches Se enfrentarão No evento final Do BJ Stars Que será dia 26 de junho Exceto a luta feminina Entre Monique Elias E Bianca Basílio Pela grande diferença de peso Mas elas vão estar No card do dia 26 de junho Enfrentando outras duas adversárias Eu quero a participação De todos vocês Porque vocês decidem Quem vão fazer Os paredões semanais Cada semana No episódio de quinta-feira Nós teremos 3 paredões Começando Por 2 lutas masculinas E 1 feminina Na primeira semana Depois 2 lutas femininas E 1 masculina Na segunda semana E assim por diante Você entra no site BJJStars.tv E lá você vai poder Fazer o seu voto Dos 3 paredões semanais Que você quer Participem Não parem de votar Votem sem parar Os mais votados Serão os paredões da semana Após definidos Os paredões da semana Nós teremos uma prova Entre times Time vermelho Versus time cinza Todos os atletas Vão participar Dessas provas O vencedor dessa prova O time vencedor O coach da semana Vai poder definir Se aquelas 3 lutas Serão com Ou sem kimono Isso ele analisa Individualmente Por luta Favorecendo Seus atletas Apesar de vai ser Um dia antes Das lutas E no momento Das lutas Que vão chamar Os lutadores envolvidos O coach Vai poder revelar Olha Essa luta Põe o kimono Tira o kimono Que vai ser uma grande surpresa E vai favorecer demais A sua equipe Por isso Muito empenho Na hora de vencer as provas Vamos gravar os programas Todos os dias Mas terão exibições Todas segundas E todas as quintas-feiras Às 20 horas Vão ficar disponíveis Os conteúdos De quinta-feira Que terão as exibições Dos paredões Três lutas Nós vamos editar Essas lutas Botando os melhores momentos Mas você Que é fanático Por jiu-jitsu E quer assistir As lutas na íntegra Também estarão disponíveis No nosso conteúdo Lá no BDJ Stars Oficial No canal do Youtube Qualquer dúvida E informações Que vocês precisem Extra Tirar alguma dúvida De vocês Na hora de vocês Fazerem a votação Ou até de Assistir os programas Entre no nosso BDJ Stars Oficial No Instagram E mande sua dúvida Pelo direct Que vai ser respondida O quanto antes Tá legal? Galera Vocês que gostam Do jiu-jitsu Vamos divulgar isso Para os nossos amigos Nossos companheiros De treino As pessoas que vocês Sabem que assistiriam Que quanto mais gente Assistindo Maior É o benefício Para toda a nossa comunidade Tá bom? Conto com a presença De vocês aí Assistindo nossos eventos Nossos programas E Prestigiando e participando Das votações Dos paredões Valeu? Tamo junto!